E no meio de tantas contradições dos depoimentos das pessoas envolvidas, o que você acha que pode, de fato, ter acontecido naquele final de tarde? Eu acho que o Kevin já estava coagindo com alguma coisa. Alguma coisa estava botando medo nele, tanto medo em relação a essa mulher. Eu não sei que tipo de ameaças ou brigas que eles haviam. Essa mulher era a garota de programa que estava no par. Não, não. A mulher que eu estou falando é a tal da doutora. Tá. Porque por mais que ele estivesse traindo, com que medo teria tão ele dela chegasse? Porque só uma tradição, ela já sabe que ele traia ela todo dia.